Fala galerinha, seja bem-vindo Itajubá, os caçadores. Você aí do outro lado da telinha, você já viu falar da história que eu vou contar aqui hoje pra vocês? Hoje é exclusivo pra vocês. Com certeza que vocês vão gostar. Hoje a história é... Pai, fala, fala, eu quero saber, pai. Fala, fala. Tio, fala aí, nós quer saber da história de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a história, né, e lenda da mulher de bronze. Você já ouviu falar, galerinha? Ouvi falar muito, pai, mas não faço ideia as lendas, histórias. Diz que tem muitas lendas na história. Isso aqui, galerinha, mas pra explicar pra vocês aonde que a gente estamos, né. Hoje nós estamos aqui pra contar essa lenda pra vocês no parque municipal da cidade de Itajubá. A lenda da mulher de bronze, né, conta uma história de uma mulher que não gostava de ser fotografada. Um certo dia, no casamento do seu filho, alguém tirou uma foto. Você já ouviu falar de alguém que não gosta de tirar foto? Ai, 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 pai, tô ficando com medo. Ai, tio, tô ficando com medo. Calma, calma, crianças. Deixa eu te explicar. Muitas pessoas falam. São lendas histórias. Calma, não precisa se preocupar, não. São lendas histórias que as pessoas contam. São os adultos. Lá no cemitério tem uma estátua retratando Gabriela de Moura Fonseca A mulher que deu a origem tantas lendas A estátua de bronze foi fundida na França E foi trazida para o cemitério de Itajubá em 1925 É, Odaro, essas crianças é bom, cada vez mais vão aprender Mas não precisa ficar assustado Só apenas a história, lendas que a gente conta para as pessoas Mas lembrando, deixando bem claro A mulher de bronze, a história é real Que eles contam, que ela não gostava de tirar foto E a única foto que tirou foi daquele exato momento Mas agora a parte da lenda, da história de terror Que perturba aquelas pessoas, que perturba ela também E aí já é outro caso, viu? Tá bom? É isso aí, Nando Então Itajubá, os caçadores... De lenda! Uhul! Que lenda, Itajubá, caçadores de lenda Inscreva no canal, curte, compartilhe Deixe seu like e até o próximo vídeo Tchau! Coração, Dr. Lenda!